Salma Hayek, nossa Ajax Olha, falando de Thanos Olha, tudo na explicação Olha Despertar? Despertar do que? Será que isso é o Dilúvio? Olha aí Será que é o Despertar dos Deviantes? Olha, os Celestiais Caraca, velho Olha aí a pergunta Está vendo? Olha Por quem? Por eles, pelos Celestiais Droide Duende Tina Grande Angelina O que parece que é o Despertar dos Deviantes? Você sabe o que nunca salvou o planeta? O seu sarcasmo Fastos Olha a nave deles A ganhadora do Oscar Caraca, velho Nossa Nossa, gente Que coisa linda Meu Deus Nossa Olha essa filha, velho Olha os Deviantes, velho É o Crow, velho Olha ele voando É filme de super-herói sim, mano Olha que massa, velho Que irado Vem, muito bom Muito bom Vamos ver Ah, Jaque Eles estavam assistindo Depois eu conto Por que que eu estou espantado Olha aí um Eterno Eles estão rosas ali Olha Olha Né? Por que? Celestiais Nossa Que visual Olha aí Olha aí Nossa, mas bonito demais Mano, olha que bonito A CS Protegeu O Cavaleiro Negro Olha esses poderes, mano Olha esses poderes, mano Que bonito Nossa 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 Engenharia Caraca, um Deviante ali Vai lá Superman Piadinha, piadinha Piadinha, piadinha Com um estalá Com um estalá Com um estalá de dedos Nossa Essa galera é foda Ah, um estalá de dedos Viemos para cá há sete mil anos para proteger os humanos dos Deviantes. Caraca! Mano, pega essa, Superman! ...a enfrentar o Thanos, ou em qualquer outra guerra ou coisa terrível da história. Fomos instruídos a só interferir em conflitos humanos que envolvessem Deviantes. Por quê? Mano do céu, mano, mano, mano! Temos que achar os outros. Não vejo alguns deles há séculos. Caraca, mano, o tamanho do bicho. Oi. Olá. Nossa, é, é! Se o fim do mundo vai ser assim, vamos sentar na primeira vez. Ele já estava invisível! Sabe o que nunca salvou o planeta? Seu sarcasmo. Ah! Nós amamos esse povo desde o dia que chegamos. Se você ama alguma coisa, você deve protegê-la. What the fuck? Mano! O que é esse filme? Mano! Mano! Não podem proteger! Mano! Mano! Caraca! Nenhum deles! Eita! Nossa! Mano! Mano! Caraca! Aposto que construiu o abrigo perfeito. Isso aqui é feito do que? Vibranium? Mano! Coleção de Outono. Byker. Caraca! Que trem, mano! Ander de Cavalo. Ah ah! É mesmo? Calboy! 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 Todo mundo com os atars. Ah, olha lá, depois do Thanos, ó Olha lá, essa é a continuação mesmo Mas depois do Tony Stark Ah, que merda Ixi Interessante, não, nós temos isso aí Olha a continuação mesmo Caraca Caraca Ixi, a Samara vai me pegar ele, 7 dias Me empresta 200 reais O telefone vai tocar, mas tá todo mundo errado Vai ser raza, faz dia Ai, quem são eles? O que é isso? Que nome O da hora, hein? Ah, o da hora O da hora Quem é, mãe? Isso aí eu vi um quadrinho lá numa pesquisa Já tô achando bem mais da hora agora, hein? Amazônia Bonito, hein? Bonito, moleque É lindo, muito bonito Ah, Janine Ué, cara louca, né? Ué, cara louca, né? Nave Uau, ué, que louca Nossa Olha o cara do Game of Thrones Ele, hein, tá? Muito doideiro, hein? Cara, tá fazendo o que ele é só muito mais até agora Caraca, mano Caraca Olha os feldos, olha os monstros Porra, legal, olha Caraca Caraca Agora já gostei Agora já I think you've built the perfect safe house Well, what's this even made of? Vibranium? Uuuuuh, que joi Uuuuh, 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 que joi